Da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita às senhoras deputadas e os senhores deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, no termo de parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da arte da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Companhia de Envolvimento de Minas Gerais, CODEMIG, prestando informações relativas ao requerimento 11.371 de 2022, publicado no Diário Legislativo de 13 de setembro de 2023. O ofício da Companhia de Envolvimento de Minas Gerais, CODEMIG, prestando informações relativas ao requerimento 12.581 de 2022, publicado no DR de 13 de setembro de 2023. O ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 1.223 de 2023, publicado no Decreto Legislativo de 8 de 6 de 2023. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei 877-1923, do qual avocou a relatoria, e do PL 3.376-21, o qual designou o deputado Rodrigo Lopes como relator. O que é esse 877? O que é esse 877? Não, eu vou dizer que me avoquei a relatoria. É esse aqui? Ele está na pauta? Está, né? Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que é cumprida a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e o jeito de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do doutorio da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja retirada de pauta o PL 3.135 de 2015, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concomitante com o artigo 32, inciso 3º, Regimento Interno. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Requerimento foi aprovado. Para retirar de pauta. Para qual? Projeto de lei 2.966, 2021, 1º turno. Autoriza o Poder Executivo a aduar o município de UBAR, o imóvel que especifica. É de autoria, deputado Roberto Andrade, de relatoria, deputado professor Cleiton, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. Boa tarde a todos que estão presentes aqui para daqui a pouco iniciarmos essa importante audiência pública. Projeto de lei nº 2.966, 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a aduar ao município de UBAR o imóvel com área de 1.200 metros quadrados, situado na localidade de UBAR Pequeno, naquele município registrado sob o nº 33.878, no cartório de registro de imóveis da comarca de UBAR, para funcionamento da Escola Municipal Pedro Peron. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência de domínio de bens públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição mineira, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público. Nesses termos, e tendo em vista a documentação constante dos autos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou com a proposta de adequar o texto à proposição de lei à técnica legislativa. Cumpre a essa comissão de administração pública avaliar-se a operação para a qual se pleiteia a autorização atendendo aos interesses da coletividade. Ademais, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 3.5.5.2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que se manifesta favoravelmente a alienação protegida, uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do bem. Concluindo-se, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria exame atimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.966 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição à Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Voto em branco, presidente. Com voto em branco, deputada Beatriz Serqueira, o parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 3.376, no 21º, primeiro turno. Autorizo por executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBAR e região, sem saúde, o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Relatoria, deputado Rodrigo Lopes. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, senhor presidente. Novos colegas e a todos os participantes dessa audiência pública que teremos logo a seguir, passo a ler agora o relatório referente ao projeto de lei nº 33.76, de 2021, de autoria do deputado Roberto Andrade. O projeto de lei nº 33.76, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBAR e região, SIN de Saúde, o imóvel com área de 1.295,12 metros quadrados, a ser desmembrado do imóvel com área total de 4,8019 hectares, situado no município de UBAR, registrado sobre o nº 4259, as folhas 193 do livro 2, do cartório de registro de imóvel da comarca de UBAR, para o funcionamento da sede do SIN Saúde. O próprio autor apresentou a proposta de emenda nº 1, por meio da qual pretende incorporar a transmissão de domínio pretendida a uma área de 1.123,4 metros quadrados, correspondente ao terreno onde se encontra o anfiteatro, majorando a área total de doação para 2.418,52 metros quadrados. Justificou, para tanto, que a ampliação da parcela a ser doada viabilizará a implantação do programa Farmacis, que tem por objetivo a participação de consórcios de saúde no gerenciamento regional de componentes básicos de medicamento. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados os artigos 18 da Constituição mineira e o artigo 76 da Lei Federal, nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além de subordinação ao interesse público. Ressaltou que a donatária, nos termos do protocolo de intenções para sua Constituição e em conformidade com o artigo 6º, inciso 1, da Lei Federal, nº 11.107, de 6 de abril de 2005, normas gerais de contratação de consórcios públicos, tem personalidade jurídica e de direito público. Nesses termos, e tendo em vista a documentação constante nos autos, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, com o propósito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Cumpra esta comissão de administração pública avaliar-se a operação para a qual se pleiteia a autorização atende ao interesse da coletividade. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a pretensão do interesse público constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nos projetos que pretendem autorizar a alienação de imóveis públicos, a conveniência e a oportunidade da matéria são aferidas a partir dos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao bem e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. No caso sobre apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel que já se encontra cedido para o consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região, que tem natureza de autarquia interfederativa, ao funcionamento da sede do Sim Saúde. Não há dúvidas, portanto, que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação de serviço público de saúde em claro benefício à população da região. Ademais, a Secretaria de Estado e Governo enviou nota técnica nº 29 de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que esta se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projeto para a utilização do bem. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Apresentamos ao final, deixo parecer, todavia, substitutivo nº 2, com o propósito de incorporar a proposta de emenda nº 1, apresentada pelo autor. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3376 de 21, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Autorizo o poder executivo a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região, sim, saúde, o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a doar ao consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região, sim, saúde, O imóvel com área de 2.418,52 m² a ser desmembrado, conforme descrição, no anexo desta lei do imóvel de área de 4,8019 hectares, situado no lugar denominado Córrego São Domingos, registrado sob o número 4259, a folha 193 do livro 2O, no cartório de registro de imóveis da comarca de UBA. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento da sede do consórcio intermunicipal de saúde de UBA e região. Artigo 2º. O imóvel de que se trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anexo. Inicia-se a descrição da área pela frente à rua da praça pelo ponto zero de coordenada 708, 707, 86E e 7.658,921,39S. Deste segue por 38,5 metros, com azimut de 275 graus, 50,50, confrontando com a praça, chegando ao ponto 2 de coordenada 708,711,78E e 7.658,883,09S. Deste segue por 36,62 metros, com azimut de 265 graus, 50,50, confrontando com a praça, chegando ao ponto 3 de coordenada 708,715,51E e 7.658,846,66S. Deste segue por 36,8 metros, com azimut de 186 graus, 11,3, confrontando com a rua principal, chegando ao ponto 04 de coordenada 708,678,65E e 7.658,842,66S. Deste segue por 36,07 metros, com azimut de 96 graus, 50,32, confrontando com a rua doutor Heitor Peixoto Toledo, chegando ao ponto 05 de coordenada 708,674,97E e 7.658,878,55S. Deste segue por 4,08 metros, com azimut de 5 graus, 50,50, confrontando com a rua doutor Heitor Peixoto Toledo, chegando ao ponto de número 06 de coordenada 708,679,03E e 7.658,878,96S. Deste segue por 33,77 metros, confrontando com a rua doutor Heitor Peixoto Toledo, chegando ao ponto de número 07, com coordenada 708,675,559E e 7.658,912,56S. Deste segue por 15,54 metros, com azimut de 3 graus, 6,22, confrontando com a rua doutor Heitor e 7.658,913,51S. Deste segue por 15,71 metros, com azimut de 25 graus, 29,59, confrontando com a rua da praça. Chegando ao ponto 01, início da descrição deste perímetro, totalizando uma área de 2.418,52 metros quadrados. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e encontram-se representadas no sistema UTM referenciados ao meridiano central número 45WGR, tendo como datum o CIRGAS 2000. Todos os azimuts e distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Você tem conhecimento? Sobre a mesa, propósito de emenda número 1, de autoria do deputado Roberto Andrade, que também é o autor do projeto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adoá-lo ao consórcio Intermunicipal de Saúde de UBA e região, Sim Saúde, área de 2.418,52 metros quadrados, no município de UBA, a ser desmembrada do imóvel de 4,819 hectares, registrada sobre o número 4.249, a folhas 193 do livro 2, ficha número 02F, no cartório de imóveis da comarca de UBA. Indago, qual a opinião do relator sobre a proposta de emenda? Sr. Presidente, a proposta de emenda já está contemplada no relatório. Com a aprovação do parecer, a emenda ficará prejudicada. Em discussão do parecer, salvo o propósito de emenda. Não há oradores inscritos, em certa discussão, em votação. As senhoras deputadas, as senhoras deputadas, que aprovam, ressalvada a emenda, permaneçam o seu encontro. O parecer foi aprovado e a emenda ficou prejudicada. Pode deixar aqui, tem mais emenda. Mais uma emenda aqui. Projeto de lei 3.783, 2022, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. De autoria, deputado Robert Lenn, relatoria, deputado professor Cleito, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Só quero informar os senhores e senhoras que estão do lado de fora que foi aberto o espaço contínuo ao salão. Podem passar por dentro aqui. Tem cadeira e um telão lá atrás. Tenho a vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Raul Belen, projeto de lei epígrafe, vi-os, autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. Projeto de lei 3.783, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel com área de 300 metros quadrados situado na Avenida Marechal Deodoro, naquele município, registrado sobre o número 27906, no cartório de registro de imóveis da comarca de Frutal. Cumpre a essa comissão de administração pública avaliar se a operação para a qual se pleiteia a autorização atende ao interesse da coletividade. No caso, em apreço, verifica-se a intenção destinada ao bem que já se encontra em posse da administração municipal ao funcionamento da unidade de saúde. Não há dúvidas, portanto, que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação do serviço de saúde em claro benefício à população local. A Prefeitura de Comendador Gomes, por sua vez, enviou o ofício 50-2022, por meio da qual solicita a doação do bem em discussão. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.783-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, deputado. Nem discussão aparecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 3.941-2022, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo adora o município de São Bento, São Bento Abade, o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bixir, relatoria do professor Cleito, a quem conceda a palavra, para proferir o parecer. De autoria, deputado Duarte Bixir, o projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo adora o município de São Bento Abade, o imóvel que especifica. Projeto de lei nº 3.491-2022, pretende autorizar o Poder Executivo adora o município de São Bento Abade, um imóvel com área de 400 metros quadrados situado na Rua de Longa de Bem do Santos 55, naquele município, registrado na comarca de imóveis de Varginha para o funcionamento de um posto de saúde. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que a transferência de bens públicos é observada pelo artigo 18 da Constituição. No caso sobre o apreço, verifica-se a intenção de destinar o imóvel que já se encontra em uso pela municipalidade ao funcionamento de um posto de saúde. Não há dúvidas, portanto, de que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação de serviços públicos de saúde em claro benefício à população local. Concluindo-se, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.948 de 2022 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, deputado. Na discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 255 de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás, do Suaçuí. Autoria, deputado, Charles Santos. Relatoria, deputada, Nayara Rocha. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado, Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás, do Suaçuí. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. O projeto de lei 255 de 2023, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 383, compreendido entre os quilômetros 15 e 20, com extensão de 4,3 quilômetros. A respeito do assunto, a Secretaria de Estado de Governo enviou a esta Assembleia a nota técnica 7 de 2023 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, em que este órgão se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria em exame. O prefeito do município de São Brás, do Suaçuí, encaminhou o ofício nº 62 de 2023, no qual manifesta interesse pela transferência de domínio em questão. Com o objetivo de corrigir os marcos quilométricos do trecho da rodovia à hora discutida e de adequar a redação do projeto à técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1. Diante das manifestações dos executivos estadual e municipal, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da proposição. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da matéria em apreço transfere ao município de São Brás, do Suaçuí, a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 255 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Cessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados, com a própria anexa como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 877-2023, no primeiro turno, altera a lei 15.474, 28 de janeiro de 2005, que altera a lei 13.317, 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, avô que é a relatoria. É o que eu estou procurando. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 34 de 23, Projeto de lei 877-2023, que altera a lei 15.474, 28 de janeiro de 2005, que altera a lei 13.317, 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 15.06.2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, do Regimento Interno. Não houve nenhuma alteração do substitutivo aprovado na CCJ, portanto, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de lei 877-23 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Durante a imitação, foi apresentada uma emenda de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Acrescente o seguinte parágrafo 4º ao artigo 16 da Lei 15.474, de 28 de janeiro de 2005. Abre aspas. Parágrafo 4º. Até que seja publicada a resolução de que trate o capítulo desse artigo, será devido o PPVS ao servidor que obtiver avaliação de desempenho satisfatória superior a 50% nos termos do artigo 2º da Lei Complementar 71 de 2003, fecha aspas. Na condição de relator, opino pela rejeição da proposta de emenda número 1 ao Projeto de lei 877-23, uma vez que a medida pretendida pode implicar aumento de despesa sem que haja a respectiva indicação da fonte de custeio. É em discussão ou parecer? Para discutir, presidente. Com a emenda. Tem vossa excelência a palavra para discutir. Presidente, boa tarde. Os colegas, boa tarde. A gente quer dar uma boa tarde a todo esse auditório completamente lotado. Parabenizar pela mobilização. Agradecer pela paciência, que a gente vota algumas coisas antes do processo da audiência, mas já está acabando. Mas, presidente, eu quero discutir esse projeto pelo seguinte. O projeto de lei de autoria do governo do Estado. Ele altera um critério do pagamento de produtividade, de vigilância à saúde. Esse pagamento estava vinculado ao acordo de resultados que não existe mais. Então, o governo está fazendo a alteração, mantendo o prêmio, mas fazendo uma vinculação que fica discricionário depois em uma regulamentação. Ou seja, a gente vai fazer uma alteração na legislação e só quando o governo do Estado decidir que ele quer pagar o prêmio, ele fará uma regulamentação. Então, enquanto ele não quiser fazer o pagamento desse prêmio, ele não vai regulamentar uma legislação, mesmo tendo sido aprovada pela Assembleia. O objetivo da nossa emenda é exatamente dizer, enquanto não houver essa regulamentação, esse prêmio é devido. Porque a existência do prêmio está vinculado ao exercício da vigilância à saúde. Então, o serviço existe. O governo não está fazendo o pagamento do prêmio. Então, nós propomos, nós aprovarmos, no caso, uma alteração da legislação, que o governo não se vê obrigado a uma regulamentação para o pagamento, por isso a emenda que eu apresentei. Então, até que ele regulamente, ele fica, sim, ele tem que ficar vinculado a fazer o pagamento de um prêmio que é devido aos servidores que exercem essa função comissionada. Então, esse é o objetivo da emenda, por isso nós apresentamos, sob o risco de a gente fazer alterações, de ter uma legislação, que depois ela não se cumpre, não se efetiva, ou só vai se efetivar quando o governo decidir fazer uma regulamentação. Nós temos muitas situações assim no Estado, de você ter uma legislação e o governo vai protelando, vai empurrando a não regulamentação como mecanismo de não cumprir a legislação. Então, por isso é a emenda, que foi rejeitada por vossa excelência no parecer. Então, eu votarei a favor do projeto, mas nós vamos votar também a emenda destacadamente. Não é isso? Então, são essas as minhas considerações. Obrigado, deputada. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, o parecer, salvo emenda. As senhoras e deputadas, os senhores deputados com a própria, maneiras como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda número um, com o parecer pela rejeição. Os deputados que concordam com o relator e desejam rejeitar as propostas, manifeste. Os que desejam aprovar a proposta de emenda permaneçam como se encontram. Permaneçam como se encontram, Rodrigo. É favorável ao servidor. A emenda foi rejeitada. É favorável ao servidor. Obrigada, Rodrigo. Eu não posso colocar isso. Obrigada, Cleide. Passa-se... Passa-se a segunda fase da reunião. Que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário sobre a mesma requerimento do doutor deputado Sargento Rodrigues, que é aquece e retirada de pauta o requerimento 2.323 no sistema do artigo 131, parágrafo 1º, concomitante com o artigo 32, inciso 3º, regimento interno, em votação e requerimento. Srs. deputados, srs. deputados, que eu aprovam, mesmo como se encontram. O requerimento foi aprovado. 15, 7, 15, podemos abrir até 15, 25. 14, não, ela é 3, ela cai em 3, 15. Acho que é 3, 15. Então me dá, que eu abro a outra. A presente sessão está suspenso. Qual o problema, presidente? Turno único. Requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedir de providência para que, para a construção de um fórum regional na região de Venda Nova, no município de Belo Horizonte, diante do requerimento da subseção da OAB, localizado no bairro, em face da extensão e da alta densidade populacional da localidade, que contém atualmente cerca de 270 mil habitantes, que precisam se deslocar para ter acesso à justiça. Autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento, as senhoras deputadas, senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.600 de 4.23, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Carlos César Marques Luz, promotor de justiça de primeira instância, pelos 31 anos recém-completados do Ministério Público Gerais e pelos 24 anos como promotor da comarca de Jacutinga. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Em votação. A senhora deputada, senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.600 de 5.2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Mineira do Ministério Público AMMP pelos 70 anos de sua fundação. Autor, deputado Arte Bechir. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.600 de 5.2023, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Francisco Carlos Delfino, o Chico Ferramenta, líder sindical histórico que deixou um legado político destacado como presidente da central, o único trabalhador escute, no Vale do Aço. Deputado constituinte nesta casa, prefeito municipal de Patinho, deputado federal entre 1995 e 1996 e presidente do PT em Minas Gerais. Autor, deputado Celinho Citrocel. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase. Votação que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Em votação, os requerimentos recebidos na última reunião, já do conhecimento de todos, que serão votados em bloco. Se algum dos senhores deputados, senhoras deputadas, desejarem que a votação seja em separado, gentileza solicitar ao final, na última reunião. Foi recebido. Requerimento 3.129, 3.132, 3.161, 3.182, 3.185, 3.268, 3.344, 3.377, 3.289, 3.361. Em votação, os requerimentos. Como não houve nenhuma solicitação de votação em separado, vamos votar em bloco. Em votação, os requerimentos. As senhoras deputadas, as senhoras deputadas que eu aprovam, permaneço como se encontra. Os requerimentos foram aprovados. A presidência vai receber os seguintes requerimentos que serão pautados para a próxima semana. Requerimento 3.475, de outro deputado Lucas Lasmar. Requerimento 3.506, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 3.507, deputado Lucas Lasmar. Requerimento 3.554, deputada Beatriz Serqueira. Pela ordem, presidente. Em vossa excelência, a palavra pela ordem. Vou fazer uma sugestão. Se nós pudéssemos finalizar todos os requerimentos pendentes na reunião de hoje, caso todos os colegas concordem, finalizar, que eu quero dizer votar. Deixar todos os requerimentos votados hoje. Porque amanhã muda a presidência. Tudo faz. Então tem que ver o teu aí, presidente. Se tiver alguma coisa que a gente discute. Já foi aprovado, já não é? Eu vou dar conhecimento dos requerimentos. Se algumas senhoras deputadas e senhores deputados desejaram, afinal, a gente retira do bloco. Requerimento 3.475, deputado Lucas Lasmar, que requer, nos termos do artigo 100 de ministério, seja da audiência pura para debater a carreira dos servidores estaduais de saúde e sua valorização. Requerimento 3.506, de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado a CEPLAG, pedir providência para, com urgência, alterar termo de renúncia disponível no link www.https.org.br barra planejamento, barra documento, barra termo de renúncia. E, dessa forma, cumprir a lei 24.402, de 19.723, nos termos estritos, nos seus estritos termos. Requerimento 3.507, também doutor de deputado Lucas Lasmar, deputado que se subscreve, requer seja realizada a audiência pura para debater a implementação do Estado de Minas Gerais da nova legislação, Lei 14.113, de 2021, e requerimento 3.554, de 23, de autoria, deputado Beatriz Serqueira, que requer seja realizada a audiência pura para debater sobre a necessidade de um núcleo de defensoria pública do Estado de Minas Gerais, no município de Barão de Cocais. Requerimento 3.560, de autoria, deputado professor Cleito, que requer seja encaminhado a CEPLAG e pedir providência para pronunciar um sistema temporário para integração do sistema DETRAN com a empresa credenciada de Vistorias, SCV. Já é da audiência, isso mesmo. Requerimento 3.561, de autoria, deputado professor Cleito, que requer seja encaminhado a CEPLAG e pedir providência para saber se existe um cronograma de execução das medidas necessárias para que as empresas credenciadas do Estorias e SCV comecem a atuar, que já é a audiência de hoje. Requerimento também para o professor Cleito, que requer seja encaminhado a CEPLAG e pedir providência para a manutenção da forma de contratação e do credenciamento na forma da Lei Federal 14.133, artigo 39, observando a previsão de fixação de valor de melhoração e distribuição equitativa de serviços e equilíbrio econômico das empresas credenciadas pelo Estado. Requerimento, de autoria, deputado professor Cleito, que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir providência para que a CEPLAG mantenha os requisitos expostos nas portarias DETRAN 1935 e 68, 1717 e 1603. Requerimento também de autoria, professor Cleito, que requer seja encaminhada a CEPLAG, pedir providência para que realize com máxima urgência a conclusão do processo de credenciamento da ZECV. Requerimento 3565, deputado professor Cleito, requer seja encaminhada a CEPLAG, pedir providência para realizar uma reunião com os representantes do CIDEV-MG e dessa Assembleia Legislativa. E requerimento do professor Cleito, que requer seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, pedir providência para que o Ministério Público apure eventual desicídia da administração pública ocasionou prejuízo aos ECVs e solicitar que, se entender prudente, seja anuído num termo de ajustamento de conduta para que a CEPLAG realize com maior exterioridade os procedimentos necessários. Requerimento de autoria, deputado professor Luizinho, deputado João Magalhães, que requer seja realizada a audiência pública para debater as mudanças previstas no projeto de lei 11.193.2023 e a minuta em consulta pública datada de 7 de 8 pela CET-MG, conforme o chamamento público realizado pelo Decreto Estadual 48.453.27 de julho de 2022 e pelas portarias do DETRAN-MG. 1603.2022, Escola de Informação de Historiadores, 1717.2022, Empresa de Tecnologia de Informação, 19.535.2022, Empresas Credenciadas de Vistoria. Em votação, os requerimentos. As senhoras e as deputadas, as senhoras e as deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Os requerimentos foram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, parlamentares, todas as senhoras e deputadas, as senhoras e deputadas, e convoca a reunião extraordinária, especial, para amanhã, 14 horas e 30 minutos, para a eleição do novo presidente dessa comissão, uma vez que, a partir das 14h30, não mais serei presidente dessa comissão, uma vez que acabei de renunciar à presidência para assumir a honrosa função de líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já foi. Como líder, ele está marcando o problema de hoje. O líder vai resolver o problema de hoje. Está encerrado os trabalhos. É importante, hein, já está sempre um sete, hein? E como líder, já vai resolver o problema dessa audiência. Não é isso? Exato. É. O líder vai resolver o problema de todo mundo que está aqui hoje. O que ele não vai resolver?